Então, gente, hoje eu vou falar sobre um filme bem legal e diferente do cinema francês também. Eu assisti O Filho Que Caiu do Céu, vários clássicos franceses eu vou assistindo e vou fazendo os vídeos aqui pra vocês, graças ao meu namorado. E é um filme de 2017, bem interessante, assim, na verdade, primeiro tu pensa que é uma coisa e se transforma completamente em outra. Tu tem uma ideia por causa do nome, que é um baita spoiler, né, mas o filme começa com o André Pior no mercado, que ele tá lá no mercado, numa boa, sabe, tipo, eu fiquei imaginando eu, assim, no mercado, uma cena muito cotidiana, né, e aparece um cara, que não tem nome até então, e que não fala bem francês, assim, ele fala meio enrolado. E parece que ele é retardado por causa disso, né. Então, ele começa a tentar falar com o cara, só que o cara começa a pensar, não é que louco, o que esse cara tá fazendo aqui, sabe, o que ele tá falando comigo. Então, gera um desconforto, assim, porque imagina tu no mercado e um cara vem e põe umas coisas no teu carrinho e fica falando umas coisas estranhas. E o filme começa assim, até eu pensei assim, ah, o que será que tem a ver, né, deve ser o filho do cara, pelo jeito que o nome diz isso. Então, vai acontecendo várias coisas e a sinopse, assim, a premissa do filme é um casal de idade de classe média, já mais velhinho, assim, um casal de terceira idade, que não quiseram ter filhos, assim, não puderam ter filhos na época, e agora a mulher tá sentindo muita falta de ter tido um filho, netos, enfim, uma família maior, né. E, então, esse casal até então vive bem, só que começa a ter certos problemas, porque o cara encontra a mulher no mercado também e começa a dizer, tá, um louco apareceu aqui, aconteceu isso, isso e isso, e esse louco acaba aparecendo na casa deles, e eu não quero dar spoilers. E o cara que faz o papel do André é o Christian Clavier, que ele faz vários filmes do Frank du Bosque e vários filmes franceses, assim, bem famosos, pra quem não sabe, na França ele é bem famoso, não sei se ele fez algum fora da França. E o outro é o Patrick, que é o filho dele, que é o Sebastian Thierry, e a mulher dele é a Catherine Flo, que faz a Laurence. Então, o filme, não quero dar muito spoiler, mas pra quem já tiver medo de levar spoiler, não escute mais, porque acontece, então, uma série de coisas que essa mulher, a Laurence, a mulher do André, vai se aproximando do Patrick e descobre o porquê que ele não fala bem, descobre, assim, o porquê que ele é daquele jeito. Então, é um filme que, no fim, acaba sendo muito emocionante, perto do que parece que vai ser. Parece uma comédia, assim, mas é uma comédia dramática, muito legal, assim, de assistir. E também que toca be-diz, então, ótimo. E é um filme, assim, que acabou me tocando, no fim, achei bonito a história e eu também achei legal, porque eles tocam nesse assunto de, às vezes, a família resolve, ah, não vamos ter filhos e tal, e é como o médico falou pro André, que, realmente, uma hora ou outra, talvez, as mulheres tenham um senso de maternidade e tenham aquela vontade de ter filho e não poder mais. Claro, pode adotar, mas não vai poder ter o dela, né? Então, o fim, assim, é bem emocionante do filme, porque dá muita pena dos personagens e, ao mesmo tempo, é legal o jeito que o André se desenrola, assim, no final. Esse filme vale muito a pena e ele tá disponível na Amazon. Eu achei que não, mas eu fui procurando e achei na Amazon. Então, bora assistir.